A compra e o transporte de oxigênio hospitalar estão isentos de ICMS em Santa Catarina. É o que determina a lei de autoria do deputado Milton Obos, já sancionada pelo governo do estado. Antes da lei, o imposto chegava a 17%. Com a isenção, o objetivo é facilitar a compra do produto e contribuir com os hospitais no combate à pandemia. Primeiro, não podemos correr o risco de faltar. Segundo, é muito ruim, numa hora dessas, cobrar impostos em cima de algo que é vital para salvar vidas dos catarinenses. E terceiro, os hospitais não aguentam esse custo porque o consumo aumentou demais e o pagamento que eles recebem é o mesmo. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, mais de 1.100 prefeituras temiam a falta do insumo em abril. E a preocupação agora aumenta com a possibilidade de uma terceira onda de covid no país. Diante desse cenário, a medida vai fortalecer a rede hospitalar no atendimento aos pacientes.